O rádio possibilita conexões, afinal, é pra todo mundo ouvir. O trabalho aqui não parou em momento algum. Dia e noite, tem alguém na RTM trabalhando pra levar a você conteúdo de qualidade. Quando a gente fala em rádio, por exemplo, o coração de tudo é a produção. É com essa turma aqui que nascem as ideias de programas, as temporadas de projetos já em andamento e também as entrevistas, as pautas especiais. O produtor participa e providencia tudo o que é necessário para que um programa de vídeo, um programa de rádio, um programa de TV seja produzido. Tudo isso que você vê indo no ar e agora também assistindo, tem toda uma equipe muito grande por trás, comprometida com o trabalho, comprometida com Cristo, pra fazer todo esse conteúdo chegar até você. Rádio também é jornalismo. Informação certa e bem apurada é muito precisa pra levar e chegar até você. Aqui na Transmundial, a informação também é prioridade e queremos trazê-la da melhor maneira possível, sempre com a credibilidade que a Rádio Transmundial merece. A produção conta com o trabalho, com essas feras aqui, a equipe da Transmundial, a equipe técnica. Nós avançamos alguns anos aí em questões técnicas, as quais a nossa audiência vai poder acompanhar a partir de agora, tanto em áudio como em vídeo. Você saber que um programa que você participou, que tem ali um pouco da sua mão, atingiu lugares distantes que nós não poderíamos ir, que eu mesmo não poderia chegar lá, e você ver a transformação na vida das pessoas com esses programas, é uma coisa que é maravilhoso de saber, é emocionante de verdade. Quem também registra tudo é a equipe de vídeo. Sim! Nos últimos anos, a RTM tem investido muito em projetos, para as telas, porque muitos de nossos ministérios são multiplataformas. A Rádio Transmundial, que antes era para todo mundo ouvir, agora é para todo mundo ver e também assistir. E o nosso principal objetivo é justamente tirar a sua dúvida de quem que é aquela voz que você acompanha, de quem que é aquele texto, e como que é feito um processo de rádio, de programa, até chegar para você, ouvinte da Rádio Transmundial. De um lado tem o pessoal que desenvolve os programas, já do outro tem a equipe de estratégias, aquela que pensa na forma mais eficiente de divulgar a Transmundial, o que a Transmundial faz. E a nossa função como comunicação é pensar em estratégias, executar ações que ampliem o alcance dos nossos programas, livros e projetos especiais. Sejam em redes sociais, projetos especiais ou eventos, não importa. A turma veste a camisa para levar para você que nos acompanha uma forma criativa daquilo que nasce na rádio e chega até você. As redes sociais potencializam o alcance da RTM. Antes eram ondas curtas. Hoje, com as ferramentas e tecnologias que nós temos em mãos, nós conseguimos alcançar pessoas do Brasil e do mundo inteiro pela internet. Além de divulgar pelas redes, outra forma é levar um pouco do universo da RTM para as igrejas, por exemplo. A cada mês, igrejas de diversas partes do Brasil abrem as portas para o RTM na sua igreja. Essa é a maneira que temos de estar cada vez mais perto da igreja brasileira. Está vendo essa arte aqui? Essa capa de livro? Tudo isso foi desenvolvido pela parte de designers da Transmundial. Nós somos visuais e nós sabemos da importância dessas imagens. Por isso que quando nós produzimos as imagens, nós queremos transmitir, passar para essas pessoas, para o público, o conteúdo que a rádio está disponibilizando para elas. A RTM também é editora. Esta emissora entendeu a necessidade de investir também na literatura cristã, por acreditar que ela é essencial para a transformação de uma cultura. Dedicação. É assim que a gente pode resumir todo o processo para analisar, para editar, para conferir cada mensagem, compilar as mensagens do Presente Diário, que vão te acompanhar todos os dias do ano. Quando eu soube o real alcance dele, tanto de leitores e agora pessoas ouvindo no podcast, e as pernas tremeram um pouco, a gente vai produzindo uma coisa com muito carinho, sempre pensando, Senhor, que isso seja a bênção na vida de quem for ler e de quem for ouvir. Além da parte criativa, o fundamental é a gestão. Cuidar dos funcionários, cuidar da limpeza, todo o RH, plano de saúde, tudo isso faz parte da administração que nós temos aqui na Transmundial. Além disso, são vários outros ministérios que nós temos aqui na rádio e que tem sido realmente uma bênção em muitos lugares do Brasil. A nossa equipe ama o dinamismo da missão Transmundial, e ama ainda mais ser a sua companhia ao longo do dia e em tudo o que você faz. Senhor, capacite, fortaleça, direcione e abençoe essa equipe. Dê estratégias e um coração sempre humilde e dependente do Senhor. Graças nós te damos, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.